E aí, Charrozo? Bom dia, tudo bem? E esse evento aí, como é que funciona aí? Esse é o terceiro ano da rincana embarcado de pesca, pescadores de farra. E esse ano cresceu e tá um evento fantástico. Pra quem não tá participando, próximo ano vamos estar aqui e queremos você aqui com a gente. Eu e meu compadre Atos estamos aqui pra receber vocês. Valeu! Beleza! E a premiação é como é? Assim, é pela quantidade ou o maior peixe? A premiação é R$ 1.400,00 pro primeiro lugar colocado, com o maior peixe de escama. De escama. Depois vem o maior peixe de couro, quantidade e assim vai. Até o quinto lugar, tem dinheiro e tem troféu. É isso aí, muito obrigado! Valeu! Tá vendo aí, rapaziada? Só tá faltando vocês aqui no próximo ano. Aqui no Craxo! O balde de camarão do rapaz já virou aqui, rapaziada? Nosso camarão! O balde do camarão já caía. E aí, moral? Tudo certo? Ei, que equipe da porra, velho! Vou pegar o peixe e vou querer o dinheiro todo. E aí, moral? Vai querer o dinheiro do campeonato, né? O dinheiro do réus, nós estamos aí na luta. É isso aí! Ano passado foi o terceiro lugar, 80 peixes. 80 peixes? 80 peixes, hoje eu tô na luta aí, na briga aí. Muito bem, eu vou tá... Oi! Oitenta peixes o rapaz pegou. Como é o seu nome, moral? Danilo Salles. Danilo Salles, rapaziada, terceiro lugar no ano passado. 80 peixes, valeu campeão aí. Beleza, meu filho? E aí, a pescaria de hoje? Maravilhosa, fartura, graças a Deus, todo mundo saindo feliz. É isso aí, o que importa é isso aí, né? E o resto é consequência. É isso aí, boa sorte aí, viu? É isso aí, boa sorte aí, viu? É isso aí. E esse motorzão aí? É... É o que importa, mano? Tá dizendo que pegou esse cinto, ó. Ele tá com medo, hein? É, meu amigo. Beleza. Que Deus abençoe todos nós. É nós. Felicidade, aqui é nós. É o... 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 É moral, o cara trouxe 10 camarões ainda, que é pra dividir, hein? É o camarãozinho, morto ainda, mano. Sim, morto, ó. Virou já o balde ali. Mas quando a sorte tá... O camarão deixa ali. Por que não deixou? Puxa no lugar, não dá tudo. Aí virou, ó. Mas o cara, como tá com sorte, pega com tudo, hein? Morto, vivo, né, namorão? Pra ver se vem, né? É. Ô, seu! Ô! Que eu encontrei aqui, ó. Ali. Doutor Isaac, aí. Nem me avisou. E aí, Jojão! Oi, Jojão aí, ó. Beleza, rapaz! E aí? Vai pegar o balão hoje? Ou a pescada? Pescadona aí. Ó, rapaz, ele tá aí na área, né? É isso aí. Bom, meu filho, eu vou falar. E aí, mora, beleza? Ô, doutor Isaac, eu lhe peguei assim, né? Ó, e nós não vamos me tá aqui, ó. É mole, nem me avisou, né? Hoje vai ter preço. Você não perde mais nada, não, meu filho. Hoje vai ter peixe, né? Com certeza, viu? E o peixe é aquele, né? E 10 quilos em diante, viu? Por menor? Menor, a gente joga fora. A gente bota no mar de novo, viu? O que eu quero é ver, botei no mar de novo, viu? Bom, meu filho, aquele forte abraço. Valeu, boa sorte aí a todos. Você, como sempre, presente os melhores eventos aí da região, distância, viu? É isso aí. Meu canal top. Almir e Aventura. Esse cara sou eu, viu? Valeu, boa sorte aí. Vai se equipando aí. Vamos lá, vamos lá. Belém, boa sorte aí a todos aí, viu? Tchau, junto. Valeu. Estamos aqui na gicana do Crasto, rapaziada. A competição de pescaria aqui, ó. Já estão se organizando aqui para começar mais um grande evento aqui na comunidade do Crasto. Você que não foi inscrito, se inscreva no canal, deixe seu like, comente, compartilhe e bora lá para o vídeo, hein? Aqui é a mesa do café da manhã, rapaziada. Os caras estão aqui tomando um café, entendeu? Meu cunhado! A movimentação lá embaixo de pescadores está bastante grande, entendeu? Está chegando o pessoal ainda, a movimentação aí para estar se deslocando para o ponto de pesca. Daqui a pouco vai estar se deslocando aqui para o ponto de pesca e é isso aí. Não sei se você quiser, se inscreva no canal, deixe seu like, comente, compartilhe e bora lá para o vídeo. E aí, meu brother? E a pescaria hoje? Vamos lá, com Deus não dá tudo certo. Vai dar tudo certo, né? É isso aí. Bom dia. Bom dia. Já está se equipando aí, né? Da hora certa. Da hora certa. Isso aí. A gente vai ganhar um cachecinho por esse retrato. Vai! Boa sorte aí, viu? Boa organização, todos parabéns. Amém, obrigado. E aí, tudo bom? Beleza. Opa, homem. Vamos lá, beleza. Tudo certo e a pescaria hoje? Rapaz, estamos aí. Na atividade, né? É, com certeza. É, prometo. O dia hoje está bom, né? Está no prato. Valeu. Boa sorte aí, viu? Valeu. A gente fica meia hora antes. Pai, se bota pedra alta. Pai, se não tiver nada... Me casca, velho. Beleza, meu brother? Eu nem vi que está camuflado aí, né? Cadê o outro? Como é o nome? Ari? Ari. Sim, meu Deus. A equipe dele é outro. É outro, ele é rival, vocês dois, né? Rival, né? Rival, né? Rival, né? Rival, né? Esse homem aí é perigoso. Aí é o rei do rubalo aí, ó. É, sim. E esse aí, como é que está? Tudo na paz de Deus? Tudo na paz de Deus. E aí, você? Hoje eu não vou não, mas estou aqui dando uma força para todo mundo aqui, para quem pegar a mão do peixe maior. Agora, eu estou saindo para o nosso amigo aqui, Wagner, aqui. E a equipe é a motivação. É isso aí, Wagner, o apoio do homem aqui é forte, viu? Parei na frente do barraco do homem lá na capivara, não foi? Foi, com certeza. Olha, com um anzolzinho desse tamanho, o tamanho da carapéba que eu peguei. Carapé bonitão. Olha, o homem tem sorte, viu? Valeu. Obrigado. E aí, moral, bom dia. E aí, rapaz, beleza? Estou animado mesmo aí? Rapaz, eu vim para ganhar lá, velho. É, rapaz, eu senti firmeza aí, viu? Estou aqui, vou pegar o maior peixe que tiver aí. Eu estou preparado para isso. Bom, muito bom. Que Deus abençoe aí a sua... Que Deus nos abençoe, abençoe todos nós e que dê tudo certo. Amém. A sorte é para o sortudo, né? É, valeu, obrigado, viu? O pessoal já começou a se deslocar, rapaziada, para o ponto de pesca, entendeu? E aí, homem? Olha lá, já estão começando a se deslocar já. E nós vamos também seguir o ponto de pesca. Jojo, amor, eu arrasto o balão, viu? O balão, a pescada. Já comprou o camarão? Já, está em cima. Vivinho? Eu não comprei vivo, não. Peguei e foi morto. Eu vou ficar lá, mas eu quero mais estar assim, entendeu? É, filmando. Aí, meu pescador é esse aqui, Marcos. Meu pescador. Já deu um morto aqui, né? Não vai bater mais água, não? Três. Três, três, empregado. Já botou aí. Já começaram a se deslocar, rapaziada. Já começaram a se deslocar para o ponto. A gente vai seguindo que nosso barquinho vai andar bem devagarzinho. É a lancha, estou levando um caiaque também, entendeu? Olha aqui. Deixa eu girar aí, moral. Vamos lá ver eles arrastarem o balão, o pescar, o que tiver na linha é peixe. E aí, Marcos, bora lá? Bora. Já saímos aqui do porto, do crasto. Pode parar, Marcos, vai. Olha, o barco já pegou ali, rapaziada. Relaxa. Olha, olha. Já tem. Já tem, peixe. Olha, olha, olha. Eita Relaxa Não passa água Tá aí Segura a linha Segura moleque Eita Eita puxada bonita Sapateu moleque Eita Filho da pé Balança moleque Eita Filho da pé A puxada é bonita A puxada é bonita Passa água Segura Oi Pela onde? Pela onde? Ô é Pus pra cá sim Eita Pesado né Rapaz Eu nunca senti isso não Mas tem que pegar o poço agora Entra aqui Pegou É um parou Tá aí Vai bota pra cima Ê paruzão Quero segurar aqui Eu pego Eu pego Bota a linha pra cá Segura pela linha Já foi Já foi Já foi Meu filho marcou o primeiro ponto Eu tô tremendo Ó aí Cadê o barco? O primeiro pé Que foi meu filho Ó aqui Marcamos o primeiro ponto Marcamos o primeiro ponto É puxada a fia de uma égua É Marcos Parabéns aí Tirou onda Marinheiro de primeira vez Aí já é foda É Tá puxada a fia da marca Vai parou é foda não Ô meu filho Se espere E você Tá sem porquê Ah 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 E por que você não disse Nós não pode ir lá Ih Nós não sabia não Rapaz Só pode pescar Quando solta o pistolete Mas meu filho Não sabia de nada Mas nós também Não estamos inscritos não Tá ligado É Aí não Piscando só Lindo Que coisa né É Mas pode pescar Que nós não estamos Na participação não E aí E aí E aí Pegou Pegou E aí E aí E aí E aí E aí Se liga aí A gente Para as varas E aí Vai soltar Aqui E aí E aí E aí E aí E aí E aí O rapaz Que faz a liberação Quando soltar o pistolete Aí rapaziada Aí começa A pescar Aí Entendeu Tá liberado Pode Tá liberado Porque Para acender Esse pistolete Inventando desse jeito Vai ser ruim Rapaz Você viu Rapaz Já Como é que não vai vir mais Não é não Eu fio A linha chega a fazer assim A vara toda Ele tá afim da pé Rapaz Leva 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 Ae Ae Rapaz O bicho nem gritou Que é para mim vir filmar Puxou calado A pescada A pescada Ae Moral Primeiro É isso aí Pescadinha aí Rapaziada Senta com a chifra Puxou Tão rindo do cara É peixe Aí você não pegou Nenhum Ei Vamos medir Vamos medir Essa regra é clara 10 centímetros 10 centímetros Não te bate para dentro Aí eu marquei ponto Rapaziada Aqui Viu Viu aí do campeão Aqui Olha Viu aí do campeão Calei Viu aqui O campeão Voltou Já é de quantos com os três Agora essa aqui não vai para contagio não Oxê Você amarrou aí Fui meu filho Ih merda é essa Olha o arco meu filho Peraí 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 Ah pescadinha Eu disse o que Eu não falei não Eu falei Vai passar uma pescada aí Vou jogar em cima Não foi não Ah toma Então vai pegar Fica quieto Vai cair dentro da água Vai cair Vai embora Já marquei ponto Dois pontos já Olha um pequenininho Que eu sortei Marco vai pegar meu troféu aí Pega aí meu troféu aí Se batendo aí Pescada É É Mais uma Mais uma Tira aí do coiso Tirou? Tá Tá Me deu uns camarão aí Enquanto os caras estão brigando ali É tudo brigando ali Por causa do lugar Rapaziada Rapaziada Se a ria é a ancra Só tem direito a mudar duas vezes Entendeu o local Mudou Só mais uma e pronto Não pode estar mudando toda hora não Entendeu? Isso para quem está participando É E aí camarão Marco Bateu? Eita Marco bateu de novo Rapaziada Aí Meia grande E ela lá Balançando Ai meu filho Sapatei Moleque Não foga a lenha não Aqui nós pega Essa é piaba Aê Ela veio para marcar a presença Vem meu filho Varinha Se ela está tendo coisa ali Coijaram para não quebrar É meu pegar na linha Isso está pegando aqui Rapaziada Devagar Devagar Para não abrir o Está vendo? Faça Hã? Vai, vai, vai Devagarzinho Assim não E aí Estourou Estourou Quebrou Quebrou Estourou Estourou Abriu Abriu O bicho está preso Aí Foi que nem a do meu filho ali É isso aí É isso aí rapaziada Estourou O líder ali do rapaz Mas Sapatei é o bonito Valeu aí a experiência De sentir o peixe grande Valeu companhão É isso aí É O cara pegou Um pedaço de rede E é assim mesmo Como é Como é A opa Daí foi mesmo Agora sim Os peixes Dinheiros da minha Só podem receber É Mas é mesmo Olha quanta Mirucainha Tem mim moral Tá onda na pé É melhor você botar agora na sua Vamos lá agora Ele para vir também Agora bateu o recorde Beixe meu filho Tá saindo devagarzinho A barca aqui é diferenciada Tem até uma churrasqueira Valeu meu irmão Obrigado Enganchou? Não Bota a mão Bota a mão Bota a mão Já tá aí comendo aí Rapaziada Aquele barco ali O rapaz Tem uma churrasqueira ali nele A adaptada Já me deu aqui no Piragosto A resenha aqui tá grande Rapaziada Fica fora Vamos lá O inferno Aqui é dentro do Melvoso Não 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 A equipe aqui é dentro do Melvoso O cané cair O cané cair Rapaz Não Não Aqui é dentro do Melvoso Aqui é dentro do Melvoso Aqui é dentro do Melvoso 35 barcos, tem aqui e nada de peixe, ninguém está pegando, pega muito pouco, peixe miudinho de um palmo, olha lá, só para eu falar, bateu ali, esse é o meu filho, pegou um paru, o maior paru foi esse que ele pegou. A briga aí está grande né, essa é a equipe minha, não sei não, a equipe dele é nervoso, a equipe dele é nervoso, Ricardo Serafim e Domínio Salles, e aí o rapaz ali, quer dizer que ele traz a equipe, que não sabe nada e fica o quê? E o pior de tudo, o pior de tudo é que ele não sabe nadar também, não sabe nadar. Boca rapaz, vai! Boca! Boca! O cara vai lhe filmar aqui, olha aí! Olha lá! Não pode não, rapaz! Na drone não dá para ver não! Dá não, dá não! Filma aí, filma aí que já tem! Filma aí, já tem! Oi! Olha lá, diz ali que tem peixe ali na linha! Para lá! O campeão chegou, o campeão, o campeão chegou! Oxê! E pega! Solta! 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 Solta o vestido! E pega isso aí também né? Tem, tem também, até 10 centímetros mesmo tem que soltar! Aí é né? Não vou soltar porque é competição! E nós come, come, come! É! Só tem 4 centímetros, 4! Aqui é competição então a gente tem que... Tem que guardar os peixes para fazer a contagem no final! É! É! A meta aqui é 80 peixes para competir com o ano passado! 80 peixes? 80! Ano passado a gente ganhou com 80 peixes! Nós pedimos 122 peixes! 123 peixes! 123 peixes! Mas tem até que hora aí? Até uma! Até uma hora! Ei homem! Ah! Você tá aí no vale não! Oi! Não tá aí no vale não! É! 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 Mostra a equipe que tá em primeiro lugar rapaziada! Essa aqui ó! Vamos ver se ele mostra aqui o peixe! Tá em primeiro lugar E aí homem Tô sabendo aí que você tá em primeiro Eu dei uma saídinha Fui lá no trafixo Cadê o troféu Aqui o troféu do homem Aê Aê meu filho Parabéns aí Primeiro lugar Aqui pra ir É o barulho Olha lá o xarelzão Aí em primeiro lugar ele aí Rapaziada Já tá Já tá afindando já Vamos dar um salve aqui pra Arthur Chitos Inscrito do canal aí Arthur Que Deus venha abençoar a sua vida aí E toda a sua família viu Arthur Olha lá Ah o cara fez um enxame Pensei que era peixe Foi Olha lá o troféu do homem lá Aí sim viu Pescada já dá pra moqueca já Olha lá a pescada dele É isso aí Parabéns aí Eu tô aqui aguardando aqui É se chega alguma coisa a mais Eu fui lá no trafixo Mas lá tá devagar também Aqui foi aí Três, vinte, vinte, vinte Aqui Ele tá tadinho A de poxa pra casa Aqui É equipe Pé embaixo É equipe pé embaixo aí Três parou né É isso aí Três parou né Isso Parabéns meu filho viu Deus vai ajudar aí Não vai sair mais Vai Né Se fosse um barco não vinha mandar batendo Vai se calhar E aí doutor Já marcou ponto aí já 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 mesmo Rapaz o cabo é bom mesmo Tá certo Não vai deixar nada desse lado Tem que mandar pra descer Chegar mais pro próximo aí É isso aí É marcou ponto Como é o nome dessa equipe aí Esse é o Anson Fred Olha Esse Anson Fred aí Esse Anson Fred aí Beleza Bora papai Olha o outro lá Pegou um grandão agora Pegou Oi ganho É Almira e Aventura É É isso aí Olha O peixinho ia embora Depois de morto Olha Olha Ia soltar o Tá vendo Arturzinho O rapaz ia soltar o peixe Arturzinho Depois de De muito tempo pego Arturzinho Obrigado meu filho Por fazer parte aqui do canal Arturzinho Chitos É isso aí rapaziada Começou a sair uns peixinhos Logo cedo Agora Deu uma pausazinha Tá bastante Fraco demais Ninguém pega peixe aqui E você que não for inscrito Se inscreva no canal Deixe seu like Comente Compartilhe E até o próximo vídeo E aí Tchau Tchau, tchau.